Você aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito, mas não conseguiu? Sempre quando você tenta, sai sempre com cara de peixe? Então, eu tenho a solução pra isso. Eu lhe apresento o melhor curso, o Como Desenhar Melhor. Nele você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura, com técnicas que os mangakas usam. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo um vídeo muito especial pra mim, que é uma collab insana demais com vários youtubers aqui, desenhistas. Eu me sinto muito honrada de ter participado dessa collab, porque tem só artista top, artistas mais famosos, assim. É uma oportunidade, assim, que eu não podia ter perdido. Então, o link de todos os participantes da collab estão aqui na descrição. E o tema da collab era fusão de personagens. E os dois personagens que eu escolhi pra fazer a fusão foi o Todoroki e o Kakashi. Dois personagens que eu amo demais, eu pensei assim, por que não juntar os dois e fazer um desenho top? Então, meu parceiro, se você gostou da ideia do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal também, se você não é inscrito ainda. Então, bora lá pro vídeo. Bora começar um jeito diferente? Vamos falar um pouquinho sobre o esboço aí, que é uma coisa que vocês pedem bastante. E esse aí é o estilo de esboço que eu uso. Imagino que quem acompanha o canal já tá bem acostumado. Eu começo fazendo o círculo ali na cabeça do personagem. Depois eu já marco ali, mais ou menos, embaixo do círculo ali, que vai ser o nariz. Eu sempre uso esse ponto de referência ali, ali onde termina o círculo, na parte inferior. Eu uso essa linha pra dizer que ali, mais ou menos, é o nariz. Fica mais fácil pra mim. E depois eu já marco mais ou menos onde é o tamanho do queixo. Já para os olhos, é um pouco diferente. Eu traço duas linhas retas, que é o limite dos olhos. Que sejam os dois olhos do mesmo tamanho, né? Porque o personagem está diferente. E lembrando que entre os olhos tem que ter, mais ou menos, o espaço de um olho. Essa distância é importante. A maioria dos animes usa esse tipo de proporção aí pros olhos. É sempre importante você lembrar disso daí. Que isso faz muita diferença pra você que desenha personagens da gine de frente. Essa dica aí, eu demorei muito pra aprender. Eu aprendi basicamente sozinha essa dica aqui. Eu sei que tem muita gente que ensina. Mas essa dica eu percebi, assim, olhando as outras pessoas. Eu sempre digo que, quando você olha outra pessoa desenhar, sempre fica mais fácil pra você. Você aprende muito mais do que você tá só escutando algumas coisas, assim, no ar. Por isso que eu digo que é bom você praticar e você observar bem o que a pessoa está fazendo no desenho. Quando eu comecei a desenhar, eu gostava muito ver vídeos, assim, de pessoas desenhando em tempo real. Porque eu olhava aquilo ali, eu sabia... Já sabia como é que eu ia fazer um desenho. Já dava pra saber mais ou menos como a pessoa pintava. Todas essas coisas aí. No meu canal eu fiz só um vídeo, assim, em tempo real. Só que ele não é 100% em tempo real. Isso é o problema. Eu queria que fosse um, assim, totalmente. Mas também dá trabalho pra mim ter que ajeitar todo o vídeo bonitinho, assim. Ele fica muito pesado o vídeo. E daí não é fácil pra enviar também. Isso é outro problema. Então, se você tem interesse de ver aquele vídeo, As principais partes do desenho eu deixava em tempo real certinho pra vocês verem. E ainda deixava os horários certinho do vídeo pra vocês saberem em qual parte eu estava desenhando. Então, o vídeo tá muito top. Porque eu desenhei o Deidara. Tá aqui no card aparecendo agora se você quiser assistir. Depois de assistir esse vídeo aqui, né, meu parceiro? Então, agora eu quero falar um assunto muito sério com vocês. Eu já tô rindo. Já tô quebrando toda a alegria do vídeo. Eu preciso da ajuda de vocês pra escolher um nome pra este personagem aqui. Como é a fusão de dois personagens, do Todoroki e do Kakashi. Eu não pensei em nenhum nome possível. Porque eu sou uma péssima pessoa pra escolher nomes. Então, se você sabe qual nome você daria pra ele, Deixa aqui nos comentários. Porque assim, o comentário mais curtido vai ser o nome escolhido do personagem. Então, comente aí qual nome você daria pra ele. Primeiro eu vou colocar uma musiquinha aí pra vocês. Pra vocês curtirem o desenho. Enquanto isso, vocês vão pensando aí no nome pra ele. Então, já já eu volto. Out of your mouth you wish You somewhat knows I miss you But I know you miss your old self too You ever once go thin There's only so much holding on You can't take when you're my plastic You're awake You're awake Do what you gotta do What you gotta do To be you You gotta do Do what you gotta do What you gotta do To put your heart to waste I'll keep waiting As long as it takes Do what you gotta do What you gotta do To be you Tamo de volta aqui, meu parceiro E cheguei na melhor parte do desenho Fala um pouquinho sobre a pele Dá pra ver aí durante o desenho Que basicamente eu usei só ecolápis nesse desenho aqui Também por preguiça que eu não queria pegar outro lápis Mas assim, aquelas camadas de sempre, né? Na sombra Usei marrom primeiro Depois o canela E depois por último a areia É exatamente isso que eu faço sempre na maioria dos vídeos E na pele eu só usei um tom da Tris Que é o 003 Que é a cor também que eu uso bastante E eu só pintei com ela na pele Pra ser mais rápido E chegamos na parte mais gostosinha agora do desenho Que é o cabelo Vocês sabem, né? Esse tipo de cabelo aí É muito legal de fazer Mas dá muito trabalho também Mas dá um efeito tão bom Assim que vocês sabem, né? Já falei várias vezes no canal Como eu faço Esse tipo de cabelo E eu sei que eu tô devendo um tutorial Já faz muito tempo sobre isso Mas eu vou ter que fazer mais pra frente Por enquanto eu não vou falar sobre isso exatamente Porque eu quero fazer um vídeo assim Mais detalhado Assim, explicando assim Mostrando assim na prática mesmo Como que faz esses tipos de fios Assim com essa iluminação Mas o que eu digo pra vocês é que O segredo de fazer esse cabelo É sempre deixar o lápis mais apontado possível E de preferência lápis mais rígidos Como esses aqui que eu tô usando do Eco Lápis Que são lápis assim Que são bons pra tudo Por isso que eu uso bastante ele Às vezes eu deixo de usar lápis melhores que ele Pra ficar usando ele Porque eu tenho mais costume Também mais burrice, né? Mas tudo bem Relevem essa parte Mas enfim Sobre aí Minhas considerações do desenho Foi um desenho assim Que eu gostei muito mesmo De desenhar ele Eu achei que foi um dos desenhos mais fluidos Que eu fiz Aqui no canal Que foi muito fácil de fazer Assim que eu peguei um papel E comecei a desenhar A criar assim Os traços do personagem Foi muito fácil pra mim E isso me deixa muito feliz Porque é um sinal Que eu estou evoluindo Assim em criação Assim de movimentos de personagem E coisas assim É que nem dizem A prática leva à perfeição Tudo esse tempo treinando Uma hora vai sair um resultado Então nunca desista De continuar desenhando Por mais que Essa sua evolução Demore um pouco pra chegar Porque o que mais vemos São pessoas assim Que desistem de desenhar Porque não alcançaram As suas expectativas Assim Assim desenhando personagens Então uma coisa que eu digo Não perca essa vontade De desenhar Que é muito bom E eu tenho certeza Que você não vai se arrepender No futuro E é com esse clima motivacional Que eu digo pra vocês Que o vídeo Está terminando Muito obrigada a você Que tem assistido o vídeo Até o final Deixa o like no vídeo Se você gostou das dicas E se inscreve também Se você é novo Aí no canal E muito obrigada mesmo E até o próximo vídeo Galera Falou Boa noite E aí Boa noite Boa noite Boa noite